Caio Alexandre no São Paulo e proposta oficial ao Palmeiras por um lateral esquerdo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois temas e conta também sobre a pressão que o Corinthians recebe por pagamento de uma dívida super antiga. Fala ainda sobre Felipe Coutinho, ele pode pintar no Vasco. Já o Flamengo tomou decisão importante em relação a Evander. Tem ainda as últimas do mercado com o Gilberto acertando a rescisão do seu contrato no Cruzeiro. Preciso te atualizar sobre informações do futuro de Ulan, novo reforço do Vitória, tem bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu Clube do Coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também não esquece de deixar aquele like esperto. Combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. O site que te dá 5 reais para você fazer sua primeira aposta para ter direito a esses 5 reais. É só clicar no link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro e automaticamente a grana já aparece para você apostar. Nessa sexta-feira, jogos importantes da fase de mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Tem Corinthians e Guarani voo de Corinthians. Tem Fluminense e Ituano voo de Flu. Tem Tanabi e Atlético Paranaense voo de Furacão. Já no sábado, jogaço da Premier League com Newcastle e Manchester City. Estou apostando na vitória do time de Guardiola. Curtiu, né? Então vem fazer sua fezinha comigo na aposta ganha para participar. É só clicar no link, faça seu cadastro e automaticamente 5 reais vão estar à disposição. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Santos, que anunciou a contratação do atacante Pedrinho, 24 anos de idade. Já esteve no São Paulo, já esteve no América. A contratação dele foi muito polêmica porque foi acusado de agredir a namorada. Santos, antes de fazer o anúncio da chegada por empréstimo até o fim da temporada, procurou um departamento jurídico, ouviu as explicações do atleta e oficializou sua chegada. Bora contar também que o Atlético Paranaense encaminhou a contratação do atacante Peterson, uma das grandes joias do Flamengo, empréstimo de uma temporada, opção de compra de 3 milhões de euros. Já o Fluminense fará nas próximas horas proposta ao Benfica por Gabriel Pires, volante que esteve na temporada passada no Botafogo e deixou o clube. Por falar em saídas do Botafogo, agora é oficial. Diego Costa não terá seu contrato renovado em General Severiano. São 10 jogadores que estiveram no Botafogo em 2023 e não seguem para 2024. Para completar o giro de notícias, queria contar que Vila Sante renovará seu contrato com o Grêmio. Vai ter um aumento considerável, saltando de 250 mil reais por mês para 500 mil mensais. O Vila Sante vinha chamando a atenção de clubes brasileiros e também do exterior. Bora com novidades do Figueirense. Muita coisa legal para contar para vocês sobre o Figueira, que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Primeira delas, o Wilson, um dos jogadores mais emblemáticos da história do clube, deve anunciar em breve sua aposentadoria. O Wilson passou por uma cirurgia no ombro no fim do ano passado, recuperação bem delicada e ele deve tomar essa decisão. Por outro lado, o Figueirense já tem 11 contratações para a temporada de 2024. As últimas, Alisson, Rua Levine e Thomas Kaique. Importante contar também que o atacante Marilson, recuperado de uma lesão no joelho, está indo para o Japão. Para completar as informações sobre o Figueira, queria contar que o time tem Henrique Bambrodini, que esteve com o Ronaldo Fenômeno no Valladolid e no Cruzeiro como CEO. Ele é quem está cuidando de todo o processo de reformulação do Figueirense. E o Dr. Marco Aurélio Cunha, figura histórica do futebol brasileiro, é quem está tocando o departamento de futebol. Para fechar sobre o Figueira, salários rigorosamente em dia, pagos sempre no quinto dia útil do mês. Folha salarial de hoje, na casa dos R$ 600 mil mensais, ela deve se aproximar de R$ 800 mil com o início da Série C do Brasileiro. Quero contar agora sobre Luan, ex-meia atacante do Grêmio, do Corinthians, do Santos. Ele está a caminho do Vitória, um negócio oficial e que tem causado enorme repercussão nas redes sociais por torcedores do Vitória, mas também dos rivais do Bahia. Luan, 30 anos de idade, nos últimos dois anos só esteve em campo em 16 partidas. Foram 5 no Grêmio, 8 no Santos e 3 no Corinthians. Não marcou gols nem pelo Grêmio, nem pelo Corinthians, fez um gol e deu uma assistência com a camisa do Santos. Aposta arriscada do Vitória, mas barata. Ele assina um contrato de duas temporadas, menor salário da carreira dele, bem menos do que os R$ 800 mil por mês a que tinha direito nos tempos de Corinthians. É o Luan precisando se reinventar ou se reencontrar. Vitória também prometeu uma série de ações de marketing em cima do atleta. Mas o foco principal é a vontade do Luan. O Luan perdeu, deixou de ter o futebol como sua prioridade. E a menos que ele resgache esse sentimento. Dá pra imaginar que a passagem do Luan pela Vitória não vai funcionar. Queria saber a sua opinião, use espaço pra comentários e me diga o que você acha dessa contratação. Bora falar agora sobre Gilberto, atacante de 34 anos de idade, que está rescindindo seu contrato com o Cruzeiro. Nas últimas horas o Cruzeiro procurou os representantes do atleta propondo um acordo amigável pra rescisão. O vínculo se encerrava em dezembro de 2024. O pacote Gilberto gira na casa dos R$ 700 mil por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas. É natural que o Cruzeiro pague alguma compensação financeira pra que o Gilberto rescinda o contrato. Atleta que não atua desde 20 de setembro do ano passado, 24ª rodada do Brasileiro. Ele ainda foi pro banco na 25ª rodada, mas acabou sendo excluído do restante da temporada passada e nem participa da pré-temporada. O Gilberto quase se mudou pro Olímpia do Paraguai, mas a informação que vem do Paraguai é de que Lucas Prato tem negociações avançadas com o clube de lá. Gilberto que com a camisa da Raposa fez 32 jogos, 6 gols e 1 assistência. Na minha opinião, Gilberto caberia como titular em vários times da Série A do Brasileiro. Da metade da tabela pra baixo ele é titular em todos. E dos times grandes seria uma ótima opção no banco de reservas. Você concorda? Discorda? Use espaço pra comentários e avalie. Ah, só mais uma sobre o Cruzeiro. Raposa está negociando Daniel Júnior, meia atacante, revelado no próprio clube, negociação com o Vitória. Hora de falar sobre o Flamengo. Preciso te atualizar em relação às negociações por Evander. Meia atacante formado na base do Vasco. Em nome dos sonhos do Flamengo, pra temporada de 2024 o Flamengo desistiu da contratação do atleta. Tudo porque a última oferta de 11 milhões de dólares foi recusada pelo Portland Timbers. Diante desse cenário, o Flamengo não está disposto a pagar mais do que isso. E procurou o Timbers pra avisar que a menos que ele stopem, reduzir ou reabrir as negociações por 11 milhões de dólares, não haverá curto. O Evander ainda fez esforços pra que a negociação avançasse. Ele tá morando sozinho nos Estados Unidos, toda a família no Rio de Janeiro. Se ele se acerta com o Flamengo, teria a oportunidade de voltar a estar perto de todo mundo. Mas Portland Timbers bateu o martelo e disse que não o vende. Vale a lembrança de que ele havia sido contratado por 8 milhões de dólares no fim do ano de 2022. E, na temporada de 2023, foi eleito por torcedores o principal jogador do time. Flak tem encontrado enormes dificuldades nas contratações. Depois de investir 18 milhões de dólares em Nicolas de la Cruz, Flamengo viu os times com quem negocia pedirem caminhão de dinheiro. Foi assim com o Léo Ortiz em relação ao Red Bull Bragantino. Foi assim com o Matias Vinha em relação a Roma. Foi assim também com o Luiz Henrique em relação ao Betis. Quando você contrata alguém muito caro, como o de la Cruz, você passa ao mercado a notícia de que você tem bastante dinheiro. E os outros clubes passam a exigir bastante. Quero falar agora sobre Felipe Coutinho. Meio atacante revelado no Vasco. Sonho de 10 entre 10 torcedores cruz-maltinhos. Será que ele pode voltar a São Januário? A situação dele no Aston Villa é bem complicada. Ele volta de um empréstimo no Catar, no Aldo Ail não foi bem. O Aston Villa já decidiu que não vai utilizá-lo. E topa emprestar ou vender sem grandes dificuldades. O empréstimo poderia ser gratuito, a venda em condições bem bacanas. Tudo para poder se livrar de um atleta que custa 3 milhões e meio de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Vasco para saber se existia alguma chance de o Coutinho ser contratado. A resposta foi não. Hoje a 777 trabalha com objetivos bem menos impactantes. O projeto é a médio e longo prazo. Esses jogadores de mais impacto, de mais nome e de mais custo vão ficar para um segundo momento. Hoje, por exemplo, o Vasco trabalha na contratação do Adson, ex-jogador do Corinthians. Pertence ao Nantes, negócio praticamente fechado em 5 milhões e meio de euros. Resta apenas que o Vasco e a 777 apresentem garantias bancárias para que o martelo seja batido. Só para arrematar, na manhã dessa quinta-feira, contei para vocês sobre a situação de Alexandre Matos na 777. Muita gente fez uma interpretação equivocada. A informação que eu tenho é de que o Matos está incomodado com o modus operandi da 777 em relação a contratações. Só para deixar bem claro, há muita burocracia. O processo de contratação é muito lento. O Vasco tem três jogadores engatilhados, jogadores bons, mas se a aprovação não vier rápido, o Vasco corre o risco de perder esses atletas para concorrentes. Além disso, o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, entendem que a 777 também precisaria contratar jogadores veteranos para mesclar em relação aos jovens que serão contratados e revendidos no futuro, garantindo dinheiro para a 777. A montagem de um time campeão passa por três jogadores jovens, mas também jogadores veteranos e a 777 tem batido na tecla de que é importante ter apenas os jogadores mais jovens que garantirão revendas no futuro. Posso contar para vocês que ainda que o Corinthians faça a proposta, é muito difícil para não dizer impossível que o Matos troque um projeto da 777 e do Vasco com todo o engajamento e o tamanho do clube para se mudar para qualquer outro do Brasil como o Corinthians. Mas a informação é de que há um incômodo e isso eu posso assegurar para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Caio Alexandre, que passou a ser especulado no São Paulo, meio campista do Fortaleza, que já negociou com o Palmeiras, com o Corinthians e com o Bahia. A especulação em relação ao São Paulo surgiu por causa do interesse do Fortaleza em contratar o Gabriel Neves. A negociação existe, o Fortaleza tem a intenção de fechar com o volante uruguai que tem contrato com o São Paulo. A questão financeira é o primeiro impeditivo. Isso porque o Gabriel Neves não vale mais do que 2 milhões de dólares. E o Fortaleza pede 5 milhões de dólares para negociar o Caio Alexandre. Ou seja, o São Paulo precisaria arcar com pelo menos 3 milhões de dólares para que o negócio pudesse avançar. Mais do que isso, o Tricolor tem vários jogadores para essa função de meio campo. Já contratou para essa temporada de 2024 o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Atletas com características parecidas ao do Caio Alexandre. Ou seja, negócio para lá de difícil. De qualquer forma, eu mandei mensagem para o representante do atleta. Perguntei, o Caio Alexandre foi procurado pelo São Paulo e a resposta foi não. Não há absolutamente nada. Então, nesse momento, o Caio está entre o Corinthians e o Bahia e o Palmeiras já desistiu das negociações. Ainda sobre o São Paulo, Abel Hernandes, centroavante veterano, que já passou por Internacional, Fluminense, entre outros clubes, foi sugerido ao São Paulo. O nome está sendo avaliado. Acho difícil que ele possa chegar para seu reserva imediato do Caleri. Primeiro por conta da idade e depois porque ele é estrangeiro. O São Paulo já tem 10 estrangeiros. Enquanto não negocia Mendes e Gabriel Neves, o São Paulo está bem acima da cota de 7 permitidos. Vale a lembrança ainda de que Abel Hernandes, na temporada passada pelo Peharol, fez 43 jogos e 20 gols, números relativamente bons. Bora mudar de assunto e contar a respeito do Corinthians em uma dívida com o Will Dantas. Empresário do Pedrinho, você vai lembrar que lá atrás, no ano de 2020, o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica por 20 milhões de euros. Ou melhor, o Will Dantas, como dono de 30% dos direitos econômicos, teria direito a 6 milhões de euros. Na oportunidade, André Sanches, presidente do Corinthians, conversou com o Will Dantas e pediu que essa grana fosse emprestada ao timão diante da enorme dificuldade do clube. O ano de 2020 passou, de 2021, 2022, 2023 e nada desse dinheiro se devolvido. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Will Dantas e ele contou que no próximo dia 31 de janeiro, ou seja, no fim desse mês, vence o prazo para a primeira parcela de pagamento desses 6 milhões de euros. Se o Corinthians não fizer esse pagamento, a partir daí o Will Dantas passa a ter direito ao recebimento da grana integral, 6 milhões de euros. Com detalhe, ainda pode ser inserida a cobrança de juros e correção monetária, 6 milhões de euros, que hoje equivalem a 32 milhões de reais, se transformariam em 8 milhões de euros ou 42 milhões e 700 mil reais. Se o Corinthians não pagar agora, vai ver a dívida aumentar de forma significativa e vai ver o Will Dantas habilitado para recorrer à FIFA para cobrar essa grana. Mas por que na FIFA, Nicolau? Porque o que o Corinthians deve ao Will Dantas são 30% dos direitos econômicos. E nesse caso você pode fazer a cobrança na FIFA, pior para o Corinthians no caso. Essa cobrança pode se transformar em punição. Transerban, que é a proibição de inscrição de atletas, perda de pontos, entre outras coisas. Só para arrematar sobre o Corinthians, queria contar que o Timão anunciou a chegada da psicóloga Anaí Couto, que trabalhou desde 2013 no São Paulo. Ela recentemente havia anunciado sua saída do Tricolor para se acertar com o Corinthians. Essa era inclusive uma das promessas do Augusto Mello durante a campanha de que contrataria um psicólogo para o Timão. Bora fechar o vídeo para contar quanto o Palmeiras recebeu de oferta pelo lateral esquerdo, Vanderlau, 21 anos de idade. A oferta é do Rennes, da France. A proposta do time francês de 10 milhões de euros ou cerca de 53 milhões de reais. Você venderia o Vanderlau? A resposta do Palmeiras foi não. O Verdão entende que o Vanderlau, se tiver mais oportunidades, vai valer bem mais do que esses 10 milhões de euros. Ainda que seja o reserva imediato do Piqueires, ele permanece no Palmeiras. O Piqueires vai ser bastante utilizado nessa temporada com o Copa América e convocações para a seleção uruguaia. Dessa maneira vai sobrar bastante espaço para que o Vanderlau jogue. Nicol, mas e o Caio Paulista? O Caio foi contratado para ser ponta esquerda num esquema diferente que o Abel pretende montar. Só para lembrar, o Vanderlau chegou de graça ao Palmeiras. Tem contrato até dezembro de 27. O Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. Vanderlau que também faz parte de uma lista de possíveis reforços do Milan para a metade do ano. Prometo ficar de ouro nessa história e em quaisquer outros movimentos do Palmeiras para deixar você super bem informado. Espero que tenha curtido o vídeo. Deixe like, se inscreva no canal. Nos encontramos de tarde com mais um vídeo. Abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho